Tá garantido? Não Tchau Tchau Conhecer a Tantão de Gostomia, eu nem quero em Brasília Conhecer a Tantão de Gostomia, fazer aliança Com a grande intenção, pra viver por aí Vou acabar com a intenção, pra poder bater a suporta E bem te dar suporto, eu também quero em Brasília Conhecer a Tantão de Gostomia E bem te dar suporto, eu também quero em Brasília Conhecer a Tantão de Gostomia E bem te dar suporto, eu também quero em Brasília Conhecer a Tantão de Gostomia Bota Miga 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 Se inscreva no canal.